A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há um perfume no ar e em cada bazar cardamomo e gergelim Se pretende comprar, é melhor pechinchar pelas sedas ou por setim Ao andar por aí, deixa o som te invadir É um lugar pra aproveitar Olhe bem ao redor, não há nada melhor A noite árabe já vai chegar A noite da Arábia e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem A noite da Arábia é lugar pra sonhar A mágica está em todo lugar, é só procurar Há uma estrada que leva pro bem ou pro mal Só depende do que desejar Não é fácil escolher a fortuna ou o poder Seu destino você vai traçar Só um pode entrar aqui Um de grande valor interior Um diamante A noite da Arábia e o dia também É só confiar, saltar e fumar pra ir mais além A noite da Arábia, tantas luas no céu Vem se distrair, talvez vá cair O escuro é cruel A noite da Arábia, tantas luas no céu A noite da Arábia, tantas luas no céu A noite da Arábia, tantas luas no céu